Olá pessoal, venho aqui apresentar para vocês o meu trabalho. Eu faço crochê, eu faço jogo americano, faço tapetes também, grandes, pequenos. E eu acho lindo a arte de transformar um mero fio reto em algo tão bonito que vai enfeitar que as pessoas vão sentar numa mesa, posta, fazer um jantar, um almoço. É muito gratificante saber que alguém vai se alegrar com algo que eu fiz na sua casa. Eu acho muito gratificante.